Caraca, Nubinho, onde tá, cara? Tá viajando ali, cara. Ô, ô. Saiu na Mostra da Visergo, pô? Planeta, meu bem. Já, já, vocês já me acharam aqui de novo, assim. Quem tá fazendo encostado aí, cara? Tá te incomodando, eu tenho encostado aqui? Mas tá fazendo o que aí? Tá te procurando a gente? Não quero saber de nada. Caraca, tu a gente tá te procurando, cara. É, pra te procurando pra quê? Pra quê? O que vocês vão passar? Você é nosso primão, cara. Primão o quê? Pra mim, vocês, todo dia, vocês começam que andam... Ah, mas tu quer procurar, quer saber da vida dele? Tu entra no Instagram dele e tá bebendo. Só quer saber de bebê, né? Ih, tá com problema com bebida, vampai? Eu tenho com isso que eu tô bebendo, eu não quero saber de nada. Eu quero saber da tua saúde, cara. É, tá minha saúde, o quê? Que é médico? Tu agora virou doutor? Não, só teu irmãozinho. Ah, irmãozinho. Nosso primão. Nosso primão, pô. Vocês que vieram, faz aí uma vaquinha aí, me dá um dinheiro aí que eu tô pensando aqui nas minhas contas que eu tenho. Mas eu não quero saber de nada, não. Eu não quero saber de nada, mas, ó. Tu tá te procurando pra gente trocar uma ideia, pra gente comer uma carne aqui, uma amiga, e tu tá isolado. Cadê a carne? Cadê a carne? Eu quero ver essa tarde, conversa fiada. Você é nosso primão, rapá. Conversa fiada, manhã eu caramba. Você é nosso primão, rapá. Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada. Se vocês quiserem me agradar, me dá um dinheiro. Não, a gente não tem dinheiro. Não, então não vai de conversa fiada. Por que não, a carizinha? Eu tô aqui, encostando aqui, pensando na vida, não tô atrapalhando a vida de ninguém. Aí vem vocês dois, enjoados, como sempre que vocês estão maconunados, tramados. Eu não sei. Eu acho que vocês estão de caçulete. Só pode ser, de caçulete, correto. Eu não pergunto, eu tenho uma coisa ali mesmo, né? Eu não pergunto. Eu acho que vocês até fazem meirinha. Aí, que isso, rapá? Ah, me deixa de paz, eu não quero saber de nada, não. Não, Zé, vamos ali ver se você quer uma carnezinha. Cadê a carne? Tu tá com uma banana. Não, a gente vai fazer uma coisa com uma vaquinha, não. Você tá me chamando, você tem que pagar. Aí, sabe o que acontece? Tu vem com essa historinha de boi tatapa, boi dormindo. Aí, eu vou lá, meto a mão na minha pacoteirinha que tem aqui. Tu leva uma nota de cem. E eu vou com essa de cem e eu bato até aqui. Então, traz a cem que vai comer e não tá nem a picanhazinha. Não, eu não quero saber de nada, não. O cara tá bronca, tá bronca. Ô, aí, eu tô falando um negócio pra você. Ah, não vai. Isso aí é o problema da bebida, pô. A abstinência, pô. Tá assim, nervoso, pô. E eu tô atrapalhando, se eu pedindo alguma coisa a vocês? Eu quero saber isso. Eu quero saber isso. Isso não dá pra cara nenhuma. Não, não é isso, não. Tá com a abstinência, meu culpado? Eu tô com nada, não, eu tô sem paciência. Porque pra aturar vocês tem que ter paciência aqui de monche. De monche. É, porque vocês são muito desrespeitando os outros aí, cara. Tô desrespeitando ninguém. Quem quer ouvir, tá pro ouvido. Eu não sou obrigado a ninguém que eu vou ouvir, tá pro ouvido. Deixa o like nessa porra aí. Se inscreve mesmo aí que eu tô hoje, tô por conta dessa porra, né? Se inscreve nessa merda aí. E aí, sua, rapaz? Não, não tem mais saco, não, cara. É todo santo dia, eu não posso mais dar... A gente tem que levar ele pra clínica de recuperação. Não, se você estivesse chegado aqui, vai até me agradar. Ah, vou passar. Ah, vou passar. Não, 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 não. Se você sair pra casa do... Ah, eu quero o quê, mentira? Aqui, ó. Quer tomar cerveja? Quer que eu vou ir com a vacina? Quero. Quero, quero. Quero, quero uma cerveja. Viu que ele tá com problema. Se eu tiver com problema, o problema é meu. É ter. Que isso, rapaz. Tô querendo te ajudar, cara. Me ajudar o quê? Me ajudar. Você sabe me ajudar. Você tá me atrapalhando, infelizando, mas a minha cabeça aí. É, eu tô batalhando pra parar. Sabe o que eu tô fazendo? Tô atrapalhando o juízo da minha mente. Que isso, rapaz. É, é. Que isso, é paparazes ali te dando um oral. Não, não, não. Tô querendo te ajudar, rapaz. Tô ajudando. De boa intenção, eu tô vendo. O inferno tá assim, cheio. Cheio de camulhão, capeta, assim, pra atrapalhar a vida da minha mente. Eu vou te levar, rapaz. Eu vou te levar, rapaz. Me leva, rapaz. Me leva, me leva, me leva, não. Traz uma cervejinha. Traz um torrismo. Traz uma carninha. Pô, não vem com esse papinho gostoso, não. É, que que é isso? Você é inteirinho, inteirinho. Calma, calma. Abre teu coração. Você é nosso primão, cara. Você é nosso primão, cara. O que é primão? Onde nem gostavam dele? Você é papaizinho. Você tá nervoso, pô. Eu não quero mais, eu vou acabar de ligar nesse cartão. Quebrar o celular dele. Ainda bem que aqui não tem pedra, né? Não tem. Ainda bem que aqui não tem pedra. É, que eu vou, rapaz, eu vou te apanhar, que eu sou mirônio. Não, eu não tô mal com o rapaz. Que cara é grosso, cara. Ele é grosso pra caramba. Eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar o que eu vou te mostrar. Pô, a gente quer se divertir. A gente quer se divertir, o quê? Você sabe atrapalhar. Eu vou ficar aqui agora. Vem vir ele pra cara, vem vir. Ele tá com o imã contigo, hein, compadre. Ah, com o imã? Com o imã? Pô, agora a pessoa enjulada, caramba, olha só, gente, faz um favor aqui, alguém lembra essa mala sem alça aí, essas pragas aí, vai conhecer essas pragas do Egito, que só pode ser pragas do Egito. É, é vocês dois, a praga do Egito é vocês dois. Que isso, cara, estamos diante de praga. Deixa eu baixar a gente, viu? Eu tô até elogiando que vocês não tinham nem que ser pragas. Ah, meu irmão, vocês são tão ruins que nem pra praga vocês saem. Ah, porque é isso, cara? Ah, não é que é isso nada, cara. Porque é isso, cara, olha só, a pessoa tá aqui. Eu tô aqui na minha. Meu Deus do céu, que cara chato, cara. Aí, tá aí, você é meu, João. Eu sou obrigado a ficar aturado. A gente gosta de você, cara. Ah, gosta que eu como? Que você, eu já te falei, quer me agradar? Como é que vem com um dinheirinho, vem com uma cervejinha. A gente quer tomar uma cervejinha, já que você quer tomar uma cervejinha. Toda vez, mas eu não vou pagar, não. Não interessa quem vai pagar, a gente quer a tua companhia, pode ser? Eu vou, eu não. Não tá chato pra caramba, cara. Não, não tô chato, eu não quero saber de nada, cara. É bebida, é bebida. É abstinência, você é abstinência, cara. Eu não quero saber de nada, porque eu sabe o que acontece. Eu tô pensando aqui nas minhas coisas. E aí vem vocês dois com cara de murimbundos. Com cara de murimbundos. Olha, eu, de repente, mente. Quem vai pagar a cerveja? Você. Aí. É isso que não dá. Ah, você que fala que bota a mão na pacoteira, eu não tenho nenhum. Mas eu vou beber sozinho, aí vocês querem vir na minha aba. Não tem nem um copinho pra pegar a mão. Não, de copinho o quê, meu? Vou dar um copinho de café pra vocês, bem amável. Não, não quer café não, pode querer tomar uma cerveja contigo. Não, não quero tomar uma cerveja não. Vocês querem ficar na minha aba, no meu chapéu, papai. O chapéu, rapaz, não é brincadeira. Eu vou comprar um sombreiro. Falei, gente, falei, gente. Corra, meu Deus do céu. Descoberto compra. Descoberto compra, então. Não dá mais não. Olha, gente, eu já falei que eu não quero saber de nada. Eu não quero ser deslegante com vocês, que eu já eslogiei vocês muito. Que chamar vocês de praga do Egito é pouca coisa. Que isso, cara? Você quer escocha a gente, cara? É sim, é sim. A gente quer pra companhia dos escocha a gente. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada. É o seguinte, meu irmão, faz o seguinte, pra poder me agradar. Pede pro pessoal aí, então, pelo menos, pra dar um like aí, se inscrever no nosso canal aí. Ela grata esse amigo aqui, que ele tá grosso pra caramba, dá um like. Compartilha, comenta aí. Fala que ele é grosso aí, pessoal. Fala que ele é grosseria, direto. Se é grosseria. Com vocês, não. Com vocês, eu não vou ser, meu povo. Essas pregas aqui, ó. Do Egito. Que eu não aguento o Egito. Porra, eu não aguento mais isso aqui, não. Tome com o bagulho dele. Não. Tchau. Eu não quero mais saber de nada. Agora. 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 Eu não quero mais saber de nada.